Um adolescente de 17 anos de idade foi apreendido após praticar o roubo de uma bicicleta na rua Capão da Canoa, bairro Três Marias, zona leste aqui de Porto Velho. Segundo informações da polícia, a vítima estava chegando em casa quando foi abordada por dois suspeitos que estavam de bicicleta. Um deles, armado, anunciou o assalto exigindo a bicicleta. A vítima, então, com medo de ser alvejada, já que um deles estava armado, entregou a bicicleta. Após o crime, os suspeitos fugiram do local. A vítima sabia onde os suspeitos moram e acionou a polícia militar, a mesma que levou a guarnição até a rua Beira Rio, no mesmo bairro, onde conseguiram localizar apenas o menor praticante deste assalto. Ele, que foi conduzido aqui para a central de flagrante, juntamente com a bicicleta produto do roubo. A arma e o comparsa não foram encontrados. As imagens são de Osinaldo Alencar, John Silva, para o plantão de polícia, o retrato da realidade e Serra Tox. Osinaldo Alencar Legenda Adriana Zanotto